em lives tv a web tv do projeto espiritismo e mediunidade estudo e reflexões sobre a doutrina espírita com muita diversidade de conteúdo interação e aprendizado em lives tv boa noite a todos vocês que estão chegando agora para mais uma live do estudo desse livro aqui ó os mensageiros de autoria espiritual de andré luiz com a psicografia augusta do médium mineiro chico xavier boa noite juliana martins a minha querida amiga do instituto espírita de educação que comigo aqui faz o estudo né estamos aprofundando aí essa temática capítulo a capítulo que andré luiz nos trouxe nos traz aí nesse livro os mensageiros boa noite querida amiga boa noite tudo bem tudo bem graças a deus é sempre muito bom estar contigo estar com todos né estudar espiritismo para mim é libertador então eu sempre tô bem feliz nas lives sabe muito contente eu também prazer tá aqui mais uma quarta-feira com todo mundo já vejo dirana sempre aqui com a gente também já entrou a tv secal também sempre que tá aqui tem pessoas novas sério amare então boa noite e vamos começar mais uma live né re isso que hoje a gente já está a gente passou muito rápido no capítulo 14 preparativos muito rápido e assim esse livro tá sendo uma delícia né ele passa assim de uma forma leve mas bem profunda é mas antes da gente começar aqui o estudo vamos aqui você tá com seu livrinho eu faço então a ju vai trazer pra nós uma mensagem da veneranda joana de angeles não é isso do vida feliz isso vida feliz tá joana vamos ver a tua experiência é um valor que logras através do tempo vivendo as lições da vida no teu processo de evolução estrada percorrida caminho conhecido em face de tal conquista descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática medita mais antes de agires tomando decisões tranquilas e alentadoras quando age por impulso estás sujeito a erros graves há acontecimentos que sucedem no momento próprio no no entanto é o homem sábio que estabelece a hora para as realizações superiores e e e e e e e eu tô com a primeira parte do estudo né lembro a vocês que a gente estuda a gente divide quando é possível em quatro partes por temática e tem tudo a ver com o que eu vou falar né com que o André nos traz aí nessa primeira parte nós outras também mas também específico mas a gente quer agradecer também né né a Deus né por essa oportunidade agradecer a Jesus nosso mestre amigo agradeceu filomeno de Miranda esse espírito né que coordena o nosso projeto que tem vários livros publicados através do médium baiano Divaldo Pereira Franco e que tem nos ensinado muitas coisas se vocês enfim é além da mediunidade ele traz também para nós lições de vida e essas lições de vida que aprendemos com o espiritismo é que pedimos para que a gente possa adentrar mais na nossa consciência e nas nossas ações e esse aprendizado para uma vida mais plena e mais feliz bom entrou agora a Eliana Longo ela não fala da onde ela é mas a gente saúda a Eliana né então então nesse capítulo já entrando no nosso estudo até porque eu sempre falo demais e sempre passa bastante mas que bom que como somos amigas aqui é a vontade né a nossa conversa aqui então o que que acontece né aí entrou a Rita eu tenho que parar para saudar a Rita né que tá dando boa noite ela tá acordada esse horário hein que ó 20 e 30 é mais tarde ainda lá na Itália boa noite 5 horas né na frente Itália isso se fosse 7 e meia já sei 4 horas agora são 5 horas seja bem vinda lembrando também o internauta que a gente tá tem o primeiro momento estudo é feito dessa forma né com as explicações do texto dali do livro e depois o segundo momento é o momento da interação então se você tiver uma dúvida se quiser fazer uma colocação você coloca aí no chat que a gente vai conversar nesse segundo momento né e enfim mas vamos colocar o livro aqui na tela eu já tinha colocado uma e meia da madrugada para a Rita ah é? então Rita tem que eu falo pra você nossa que honra você aqui com a gente obrigada por estar aqui com a gente esse horário é uma fofa essas meninas que seguem o canal elas são sensacionais sabe então enfim são mesmo é olha aqui tá né o título do do capítulo e por que preparativos? porque né os nossos heróis né então a gente vai ver o Vicente e o André Luiz que saíram ali daquela reunião onde no centro dos mensageiros onde eles ouviram a palavra do telésforo né sobre os trabalhos ali daquele grupo e também para aqueles que iam reencarnar de novo então eles saíram dali né o André Luiz cheio ali de informações sobre médios sobre doutrinadores né o que aconteceu com eles na encarnação deles mas eles tinham que se preparar para uma viagem então eles deixaram aquele local tá e foram é para um outro local para se não me falha a memória eles estavam não me lembro não sei se eles já estavam no no ministério dos esclarecimentos deixa eu pegar o livro aqui era o da comunicação né né então peraí mas vamos ver eu acho que é esclarecimento vamos ler aqui então é o Aniceto que era o coordenador espiritual do grupo de um grupo não só desses dois né vai até eles né à noite né e ele fala o seguinte ó aqui são os preparativos mesmo amanhã deveríamos partir os três a serviço nas esferas da crosta quer dizer aqui né no planeta aqui é telésforo recomendou-me certas atividades de importância mas desclarecimento mesmo rei desculpa te cortar mas é desclarecimento obrigada obrigada não pode cortar porque eu estava na dúvida assim não fica mais não tem mais dúvida né mas posso atendê-las em particular proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço aqui a gente já começa a ver a bondade desse espírito né o Aniceto que ele poderia ir sozinho ele poderia porque ele tinha né uma recomendação uma atividade que ele teria que fazer na crosta da terra mas ele vai levar o que duas pessoas dois alunos digamos assim eu gosto de chamar de pupilos né pra quê pra que eles pudessem aprender né então a pessoa que tem né esse olhar de querer ajudar o outro de querer que o outro se transforme e se melhore é muito bacana né isso aí é típico dos mestres mesmo dessas pessoas que não estão preocupadas né se vai tem gente que esconde a informação hoje não está mais muito assim mas eu venho de uma época que as pessoas escondiam a informação né e não compartilhavam e porque guardavam pra si com medo de perder o status do trabalho e coisa e tal né como eu trabalhei na área de TI eu tinha um colega meu que ele tinha um caderno preto eu nunca vou esquecer disso que ele colocava um monte de comandos ali daqueles servidores servidores Linux não sei o que apesar de eu ser de desenvolvimento mas eu adorava também trabalhar no servidor eu tenho umas características minhas na área de TI que eu curto pra caramba eu gostava de fazer instalações de algumas coisas nos servidores apesar de não ser a minha tarefa mas eu fazia e as vezes eu precisava né vamos pensar numa época sem internet e aí ou não já tinha a Bitnet que eu venho né da Fundação Oswaldo Cruz uma instituição de pesquisa então a Bitnet ela funcionava era uma era uma relação ali nas instituições de pesquisa não existia internet pro mundo das empresas privadas e ali tinha alguns comandos assim que sabe talvez eu demorasse ali um dia ali pra poder colocar a coisa lá o servidor em pé e ele tinha lá as anotações no caderninho preto dele que não dava pra ninguém é um querido mas depois ao longo do tempo né aí veio a internet aquele caderno foi se abrindo também né porque a gente é mais fácil fazer a pesquisa na internet mas esse espírito aniceto querendo ajudar essas pessoas esses espíritos que ali estavam né digamos assim recém-chegados de uma encarnação passada no sentido não recém-chegados que eles acabaram de desencarnar mas que estavam ali com a mente ali com seu coração com o espírito aberto pra esse aprendizado e aí ele vai dizer o seguinte né o André Luiz ele fala que ele ficou radiante eu também teria ficado né acho que a Juliana também todos vocês imagina ir com o espírito desse pra poder numa viagem pra você observar e aprender então muita vez né o André colocando aqui regressar ao ninho doméstico né quando ele pôde quando ele tava lá no Ministério do Auxílio ele tinha esse trâmite ali na pra visitar a família né e aí o que que acontece mas ele não conseguia se deter no exame das possibilidades do concurso fraternal ele ainda não se via capaz disso de ajudar né as outras pessoas ele até ajuda a família dele ali no caso era o ele encontra a esposa dele quando tava na carne já casada de novo ela ficou viúva e aí ajuda ali eu acho que era o rapaz o marido que tava doente na paloca então aí é onde ele se liberta daquilo mas ele fala ele coloca aqui que era defrontado por situações difíceis nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto quer dizer ele via que alguns amigos conhecidos dele tinha problemas também entretanto sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável faltava-me técnica espiritual para fazê-lo não tinha bastante confiança em mim mesmo aqui né que é meu primeiro momento é o primeiro momento do estudo são muitas lições nesse parágrafo né por quê? primeiro primeiro é a consciência do André naquilo que ele era capaz de fazer ele ainda estava como aprendiz ele não tinha muitas condições para auxiliar o próximo então primeiro essa primeira lição para a gente é é o seguinte a gente só dá aquilo que tem então como é que eu vou ajudar o outro se eu não consigo nem me ajudar reflexão para a gente conversar mais tarde né eu preciso me nutrir com os equipamentos necessários para que eu possa em algum momento ajudar uma outra pessoa né então e aí a gente vai ver também é nesse nesses dois primeiros parágrafos né a questão que veio na minha mente bem fortemente a questão da lei de causa e efeito mesmo né então a gente vai ver né esse espírito André Luiz que teve que foi médico na terra quando encarnado né e que estava no plano espiritual na condição de que? de aprendiz né então aquela arrogância que ele tinha né do passado ela já deixava de existir ele estava se libertando dessas amarras mas ele não se libertou da noite para o dia ele ficou lá segundo o livro nosso lá oito anos ali nas regiões inferiores né ali no umbral e ainda ficou mais um ano no ministério nas câmeras de retificação ali no ministério de auxílio é então o que a gente precisa lembrar nessa questão da lei de causa e efeito a gente vai ver lá no livro dos espíritos na questão 964 né que todas as nossas ações gente todas sem exceção as nossas ações estão submetidas ao que é uma lei a lei divina que a gente pode ver pode trazer no livro dos espíritos é divino ou natural né são as leis de Deus então a gente vai ver que não há nenhuma ação nossa por mais insignificante que ela seja sabe e que nos pareçam né que possa assim que possa ficar livre dessa violação dessa lei de Deus né se a gente viola essa lei a gente vai o que sofrer as consequências dos nossos atos e assim com essas nossos atos a gente pode trazer pra nós felicidade ou infelicidade futura isso tá lá no livro dos espíritos né então a gente vai entender que a lei de causa e efeito ela pode ser compreendida como o que gente de uma maneira muito muito assim muito mais digamos assim mais branda né a conta do destino criado por nós mesmos igual a gente vai no mercado vai no restaurante vai numa loja a gente compra alguma coisa consome alguma coisa e tem que pagar por aquilo então os nossos atos seria aquele nosso objeto de consumo e na hora de pagar né a gente vai pagar de alguma forma então esse pagamento ele pode ser um pagamento assim pode ser uma pechincha pode ser super baratinho a gente fica super feliz mas pode ser muito caro também né e nem sempre a gente tem o dinheiro todo pra pagar né então o que que eu tô fazendo isso tudo nessa brincadeira pra que a gente reflita o que que eu tô fazendo da minha vida né o que que eu tô fazendo aqui quais são assim as minhas prioridades o que que eu priorizo na minha vida né por quê porque quando a gente aprende que isso vai fazer toda a diferença a minha mudança de comportamento na minha vida futura quando eu tenho consciência de que eu aqui no presente eu tô planejando já o meu futuro que o meu futuro é o espelho do meu presente né é um espelho mesmo gente eu sou hoje a Regina amanhã eu não sei o que eu vou ser eu sou né o reflexo de muitas encarnações que eu tive e que já né já foram vários personagens que 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 a Regina hoje o espírito Regina já habitou né então hoje eu estou Regina amanhã eu não sei o que que eu vou estar então eu sou o somatório de tudo que eu construí até aqui então no futuro né é como eu estivesse olhando para o espelho no futuro eu já sei né que eu vou agir eu vou viver uma vida de acordo com o que eu já aprendi eu já coloquei em prática até agora então essas reflexões são importantes para a gente perceber que a gente não está aqui de passagem sabe que Deus é um Deus bom que é um Deus justo que o nosso futuro está nas nossas mãos e não nas mãos de Deus olha só que coisa interessante Deus criador né de todas as coisas no qual estamos mergulhados ali né no seu nessa abrangência aí do seu campo mental mergulhados no fluido vital né que emana do criador então apesar de sabermos disso tudo o nosso destino está nas nossas mãos e é isso que a gente precisa refletir né nesse início do estudo da noite de hoje então amiga passando para você tá não sei se você quer fazer uma fazer algum comentário fica à vontade já vou botar você até desse lado aqui para você continuar com estudo não eu acho que só uma adenda que você falou né que a gente não consegue dar o que a gente não tem e eu sempre faço uma associação em relação a isso que a gente escuta né de segurança de avião que em caso né de acidente de você primeiro coloca a máscara em você para depois colocar na outra pessoa e por que isso porque se você tentar colocar na outra pessoa primeiro você provavelmente vai desmaiar é e eu acho que a vida da gente é tudo sobre isso né a gente não consegue dar aquilo se a gente não estiver respirando como que a gente vai dar para outra pessoa né como que a gente vai ajudar outra pessoa então acho que só um complemento para porque isso que você falou é muito é muito forte acho que serve para tudo mas seguindo aqui no estudo né depois de de meditar alguns momentos ele ele prosseguiu procuremos contudo remediar a situação amanhã pela madrugada você e Vicente aparecem no gabinete de auxílio magnético as percepções que fica junto ao centro de mensageiros darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão peraí só um minutinho que eu acho que aqui você parou no do lugar que eu tenho aqui eu acho que a gente eu pulei eu vou trazer mas eu pulei mas que não tem problema porque já foi falado não mas se você quiser ler deixa eu trazer aqui peraí eu tava eu comecei eu falei peraí eu acho que eu é é o ano cedo meio desconectado aqui ó eu vou aqui assim deixa deixa então que eu leia aqui que aí fica mais fácil né que ele fala assim André né que aí adentrar na sua temática né só aqui em tróito né você ainda não tem capacidade pra ver ué mas como assim ele não tem capacidade pra ver né aí ele vai dizer que quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos sem poderar ponderar as origens num mendigo vemos apenas a miséria no enfermo somente a ruína física faz-se indispensável identificar as causas eu fui direto na lei de causa e efeito né mas aqui especificamente que é onde a Ju vai tratar né aprofundar o estudo a gente vai ver que é uma situação assim que pra quem nunca leu o livro é inédita né como assim ah eu já tenho algum conhecimento já recebi né o título de cidadão do nosso lar mas eu ainda não tenho assim esses olhos de ver é mais ou menos isso então agora legal então você segue não legal eu falei peraí que eu acho que eu comecei a falar ficou um pouco sem sentido do lugar que é ele mas obrigada e eu acho que até um ponto muito interessante da hora que eu tava lendo o livro é nessa parte que ele fala da lei da causa e efeito é impressionante isso né porque muitas vezes a gente vê alguém quantas vezes isso já passou pela cabeça da gente nossa mas uma pessoa tão boa uma pessoa tão dedicada porque que a pessoa tá passando por essa situação e é isso a gente só vê o efeito a gente não não tem acesso à causa o porquê daquela situação né então outra reflexão bem importante desse início do estudo e aí voltando né ele mencionou que era importante nesse momento os dois passarem pelo gabinete de auxílio magnético as percepções e fica junto ao centro dos mensageiros darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão peço-lhes todavia para receberem semelhante auxílio impresso e aí aqui é interessante porque qual que é quando ele fala do auxílio da visão aí a gente pensa tá mas por que o auxílio da visão não é dessa visão aqui né disso que eu tô vendo a tela que eu tô vendo que eu tô vendo a rede que eu tô lendo as mensagens é a visão da causa né é justamente ampliar porque uma vez que a gente quando a gente encarna por uma questão muito sábia e eu nunca vou esquecer uma vez que eu escutei numa palestra o palestrante falou assim eu vejo as pessoas querendo muito saber de vidas passadas né pessoas que ficam curiosas pra fazer algum tipo de resgate de entender o que aconteceu numa vida passada e aí eu paro e penso assim eu sei que a gente não involui mas a gente está num processo evolutivo e eu conheço os meus defeitos então sabendo que eu ainda não sou um espírito perfeito por que que eu vou querer saber do espírito menos perfeito que eu fui em vidas passadas e isso pra mim sempre foi uma eu sempre guardei isso comigo porque realmente é verdade né porque que a gente aqui encarnado a gente vai querer saber de algo que não nos foi permitido então tem um motivo pra gente não saber e qual que é o motivo justamente pra gente saber lidar com as situações que a gente se comprometeu de uma maneira com os nossos próprios passos sem a referência do que a gente vivenciou no passado de comportamentos de conexão então imagina se eu soubesse que a Rê foi uma inimiga minha no passado como que será que ia iniciar a nossa relação ou que a Rê né foi uma pessoa muito importante na minha vida e aí quando eu visse a Rê eu já ia ficar super emocionada e queria já criar um elo com ela muito rápido então tem um motivo pelo qual quando aqui estamos encarnados pra gente não saber do que a gente passou nas vidas passadas e aí é justamente essa visão amplificada que é mencionada aqui né não é sobre enxergar o que a gente vê como encarnado mas como eles estavam num processo de aprendizado no nosso lar é pra eles começarem a ampliar a possibilidade deles enxergarem com a visão do espírito né não com a visão de encarnados e olha que interessante e aí ele traz uma questão muito interessante aqui nisso sobre eles pedirem auxílio da prece e aqui eu achei esse trecho sensacional porque ele começa dizendo roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e sobretudo enviem a majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo nem consciência não podemos abusar da oração aqui segundo antigas viciações do sentimento terrestre no círculo carnal costumamos utilizá-la em obediência e a delituosos caprichos suplicando facilidades que surgiram em detrimento de nossa própria iluminação aqui todavia André oração é compromisso da criatura com Deus e isso essa parte pra mim eu achei ela muito bonita porque quantas vezes a gente a gente vê nós aqui encarnados em dois comportamentos em relação a oração uma muitas vezes do automático do que está aí ao que ele menciona aqui em relação a utilizá-la pela obediência então às vezes pela religião pela prática reza de um jeito totalmente automático nem pensa nem se conecta nem tem uma intenção ali no poder da oração então a gente vê muitas vezes uma parece que apertou o botão do play ali né então começou e aí a pessoa reza ali automático sem refletir sobre o que está rezando sem colocar intenção ou é uma oração voltada muito pra caprichos né então ai Deus me permita ficar rica Deus me permita encontrar um marido Deus me permita então muitas vezes a gente vê as pessoas me permita ganhar na mega cena então a gente vê as pessoas muitas vezes eu fico imaginando os pedidos que devem chegar né através da oração e aí além disso mesmo muitas vezes quando a nossa oração ela tem uma intenção relacionada a nossa evolução falta prática depois né então eu falo eu peço e aí é quase como se eu delegasse pra Deus pra resolver todos os meus problemas eu vou ficar ali sentada esperando que Deus resolva tudo aquilo que eu tô pedindo em oração a oração ela é um complemento de um comportamento as duas coisas tem que andar juntas e aí é justamente que ele fala aqui né aqui todavia André a oração é compromisso da criatura para com Deus é compromisso de testemunhos esforço e dedicação aos superiores desígnios toda prece entre nós deve significar acima de tudo fidelidade do coração quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos então aqui é realmente uma prece no nível de conexão e de intenção de evolução né e consequentemente de prática então lembra do começo do livro né quando o Aniceto fala muito do trabalho do trabalho árduo que ali é pra trabalhar então é realmente uma coisa consequência da outra a gente ora pra ter a orientação daquilo que a gente vai praticar e quando essa oração ela tem essa intenção e ela tem o sentimento eles são colocados em conexão padrão vibratório só e aí eles são colocados em uma em uma conexão com espíritos numa esfera muito mais evoluída e aí ele continua né falando diante da nobre autoridade de Aniceto não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento então ali né como no começo ele estava pensando sobre que ele não conseguia ajudar os encarnados quando ele estava no plano terreno e Aniceto né se conectou com o pensamento dele depois de toda essa orientação de Aniceto ele até segurou os pensamentos ali pra não correr o risco de Aniceto continuar percebendo o que ele estava pensando e deixou o generoso o instrutor com as palavras carinhosas de amizade e incentivo Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos fiamos pela primeira vez cooperar a favor de encarnados em geral nosso repouso noturno foi bravíssimo né então outra coisa que a questão do trabalho então o foco no trabalho o tempo pra descanso ele era muito pequeno é e eles aguardavam ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido então eles dormiram dormiram um pouco e estavam ansiosos pelo que ia vir nesse trabalho é pra ajudar no tratamento de ampliar a visão é deles e aí eu passo a bola pra Rê não sei se ela quer complementar com algum ponto não eu quero só contribuir nesse auxílio magnético né das percepções é que assim é como se fosse é sabe o canal né vamos falar do médium né então tem médium que é mais ostensivo tem médium que é menos ostensivo né então percebe mais percebe menos a gente vai ver nas obras de André Luiz que tem uma média eu não me recordo qual livro que até ganhou tinha uma anteninha pra ela ter uma conexão maior então com o plano maior o plano superior então o que que acontece essa essa percepção do André e do Vicente elas vão ser ampliadas no sentido de poder enxergar mais no perispírito do outro aquilo que os espíritos mais nobres conseguem ver com facilidade então assim é e esse olhar que esse olhar diferenciado diferenciado do meu do seu ia fazer toda a diferença pro aprendizado e no futuro pro auxílio né eu lembro do livro Nosso Lar que o André Luiz não sei se você lembra Juliana tem uma parte onde tem um espírito que tinha feito ela era era uma pessoa uma parteira que tinha feito muitos abortos em outras mulheres né então ela tinha ela carregava nela uns pontos escuros eu não sei se você lembra disso então esses pontos escuros então ela pede vai pedindo pelo amor de Deus pra entrar ali na colônia Nosso Lar e tinha ali um espírito que estava vigilante era a tarefa dele ele disse assim não essa ela não pode entrar e o André ficou assim como assim não pode entrar tá precisando de ajuda olha tá toda aí necessitada né que se fez de vítima e tal não sei o que e aí ele falou assim olha olha com mais atenção porque ela traz pontos escuros né aí foi contando a situação daquele espírito que de humildade não tinha nada então essa percepção essa ampliação desse que eles recebem ali no Ministério do Esclarecimento era pra ampliação mesmo dessa visão espiritual né então eu achei que isso seria importante trazer bom continuando aqui bom acho que agora eu tô no eu vou começar certinho aí de novo né a Ju já falou da importância da oração ele orou com muita emoção naquela hora eu também teria orado com certeza seria nossa fico imaginando se fosse comigo né os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda extensão e transcendência se ele não pode entender muito menos ele pode explicar pra gente o que é então ele nem vai explicar né e aí ele vai dizer que ele observa né observei contudo que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para oração sincera que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado então esses técnicos né que faziam essas aplicações espirituais né técnicos só fala que eram técnicos da instituição eles fizeram essa aplicação neles e eles começaram né ele vai dizer que depois de um certo tempo né eles começaram o sentido da visão e da audição pareciam pro André mais límpidos né então ele não era nada em princípio extraordinário mas ele notou que tinha alguma coisa ali diferente a gente vai ver ao longo do livro algumas coisas que ele vai conseguir perceber por conta dessa aplicação aí magnética que eles receberam né então eles o mentor ali deles o coordenador o inseto tava super feliz e tudo mais e aí chegou o dia da viagem a gente percebe que quando nós vamos viajar o antes é mais importante do que a própria viagem né nos falam as psicólogas Joana de Ângeles fala sobre isso porque a gente imagina como vai ser não mulher então eu fico pensando assim eu vou assim por partes cabeça maquiagem sabe eu vou por partes eu tenho antes ainda né ir no salão fazer a unha tem que se arrumar depilação não sei o que aí depois vem a parte assim se vai fazer sol se vai fazer chuva o que que eu vou levar eu vou indo por assim como se fosse cortando meu corpo assim por partes pra não esquecer nada na mala e as vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra né e fica na expectativa de como vai ser da alegria de quando vai rever amigos ou de ver lugares novos ou de fazer qualquer coisa mesmo de relaxar então isso é mais pra gente mais legal do que a própria viagem em si né porque essa coisa do aguardar o momento feliz se preparar pro momento feliz e aí o coordenador o Aniceto vai falar o seguinte né de uma forma brincando assim de uma forma jovial é olha que sensacional gente aqui para tudo né toda a nossa bagagem é do coração continua na terra malas bolsas embrulhos aí eu me vi aqui nas malas nas bolsas nos embrulhos mas agora devemos conduzir propósitos energias conhecimentos e acima de tudo disposição sincera de servir olha que profundo esse parágrafo é esses dias para quem mora aqui em São Paulo eu comentei isso até na sexta-feira mas vou trazer para vocês de novo eu vi um noticiário de uma pessoa que estava andando na calçada aí vem um um ônibus né o motorista teve um mal súbito ele entra na calçada nem estava em grande velocidade a moça a gente vê ela de costas né com uma sacola aqui na bolsa andando assim calmamente ela nem percebeu o ônibus o ônibus vai atropela ela morre ali desencarna aí eu fiquei pensando assim aí eu vi primeira coisa que eu pensei quando eu vi a reportagem né se fosse comigo será que eu já estaria preparada para desencarnar porque a gente quer deixar tudo pronto né assim a gente quer deixar tudo pronto principalmente para quem tem filho sabe quer deixar as coisas arrumadas para não dar problema para ninguém não dar trabalho para ninguém e eu pensei eu realmente não tenho nenhum medo de desencarnar mas zero medo zero mas eu fiquei pensando e se fosse comigo será que eu já estava estaria preparada para desencarnar como eu chegaria no plano espiritual diante dos meus pensamentos e dos meus reflexos de como eu vejo a vida de como eu me comporto aí passou na minha cabeça um monte de coisas de coisas assim que eu ainda de algumas de alguns vícios que eu ainda tenho gente eu estou te falando porque isso aconteceu é real de vícios que eu trago comigo que eu ainda não superei aí eu pensei e se fosse comigo é eu acho que eu preciso acelerar o meu processo de 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 autoconhecimento sabe porque todo mundo sabe né a pedra que a gente traz no nosso sapato a gente conhece as nossas conquistas e os nossos decessos nossa bagagem do coração é viver gente é viver o Cristo em toda a sua essência ah Regina eu não consigo ainda mas uma hora vai conseguir é por isso que a gente está aqui nesse estudo sabe é levar a bagagem quando desencarnarmos a bagagem daquilo que realmente nós somos porque aqui já foi falado muitas vezes né nesse estudo que a gente não leva nada não leva casa não leva carro não leva maquiagem não leva blusinha não leva a gente até materializa a roupa né mas ali plasma né mas não leva nada gente a gente não leva filho não leva marido não leva esposa não leva mãe não leva avó amigos não leva o trabalho quando a gente está cheio de responsabilidade no trabalho já pensou hein cheia cheio de responsabilidade a gente desencarnou teve um súbito aí um mau súbito pronto desencarnou e aí vai ter outra pessoa para fazer o trabalho gente ninguém é insubstituível isso que a gente precisa aceitar sabe então diante desse mundo que a gente se movimenta esse mundo materializado a gente está mergulhado na matéria né e que a matéria ela nos atrasse e ela vai obscurecer os nossos sentidos e a nossa razão diante disso espírita que sou que já conheço a verdade eterna que acredito na reencarnação que conheço a lei de causa e efeito como eu estou me comportando nesse mundo essa reflexão foi o que fiz para mim tá gente tem eu estou vendo que o Maurício entrou mas a gente fala depois vou continuar aqui senão não consigo passar para a Ju tá vamos lá e aí vão colocando aí o que vocês acham viu gente porque no momento de interação a gente vai trocar bastante é então ali né o instrutor faz algumas recomendações né e aí olha que interessante também olha não isso aqui é você não é Juliana o amarelinho já acabou ou eu que pulei peraí porque eu não eu começo no creio não é não desculpa no quando nos puséramos a caminho é tá você vai até os semelhantes eu acho que é porque eu não não achei que fosse tão que eu precisasse falar tanto mas aí né olha que interessante ele vai designar colegas para chefia de turmas de aprendizado olha tem que ter coordenação em qualquer lugar gente até na casa espírita por mais que a gente seja um pouco rebelde em alguns momentos né o coordenador tá ali pra exercer um papel fundamental né então e que foi dada ali não importa qual atividade pra aquela pessoa a gente pode não gostar pode pode depois né fazer numa eleição uma outra chapa pode fazer pode tudo mas lembrando que todo trabalho precisa ter um coordenador sabe e um às vezes até dois aí vai depender da instituição de como ela trabalha né então é e aí ele vai em caminho ali né estabelece os programas de trabalho né pra essas pessoas e avisa pra onde eles estão indo tá vendo nada que é segredo avisa que vai vai levar o Vicente ó pro serviço da crosta em trabalhos de observações que deveriam proverlongar-se por toda semana gente a partir daí é uma semana de observação que é mais da metade do livro sabe mais da metade e aí naquela naquele momento de alegria eles vão e se despedem mas antes de passar pra Ju de uma forma bem rápida que a Juliana já falou então eu não vou ficar repetindo aqui o estudo é a questão da oração porque a gente fala de oração o tempo todo mas as pessoas acabam esquecendo dessa ferramenta que a gente tem né porque olha que sensacional gente essa frase a oração é divino movimento do espelho da nossa alma olha que lírico no rumo das esferas superiores para poder o que essas esferas refletir aí em nós a sua grandeza então essa ligação com o plano mais alto né esse apelo para as potências celestes ela só vai acontecer se a oração ela for feita de uma forma sincera e aí a gente lembra lá né que uma passagem de Jesus já que a gente citou ele né ele fala dessa bagagem do coração que está lá no evangelho de Lucas né e e que também Kardec trouxe isso para o evangelho segundo o espiritismo que está lá no capítulo 18 né então a parábola onde onde ele vai falar da da importância da oração né então ele vai dizer ali né Jesus colocando que o fariseu né é se conservava né a oração ali de pé né pedindo assim pra ele mesmo né fariseu que era a escória ali da sociedade né dos judeus judaica né então ele falando assim que rendendo graças né é por não ser ladrão sabe por não ter cometido né eu acho que é melhor eu ler né o fariseu conservando-se de pé orava assim consigo mesmo meu Deus rendo-vos graças por não ser como os outros homens ah não aqui é o contrário gente ele na verdade estava acusando as outras pessoas que são ladrões injustos e adúlteros quer dizer ele está dizendo que está rendendo graça porque ele não é nada disso nem mesmo como esse publicano é jejum duas vezes na semana dou o dízimo quer dizer dá o dinheiro faz jejum deixa de comer né e o jejum para ficar não é só não se alimentar mas é para poder transcender ter esse contato com mais alto né e enfim mas o publicano né nessa relação que Jesus traz né ele diz o seguinte que ao contrário o publicano ele se conservava afastado não ousava sequer pegar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo meu Deus tem piedade de mim que sou um pecador então gente é a forma de orar para passar aqui para a Ju é para lá de importante né esse autoconhecimento né que a gente fala aqui o tempo todo 919 do livro dos espíritos ali que o Santo Agostinho ele nos diz como devemos fazer né nos orienta ela é de suma importância porque somos pessoas falidas mas temos um potencial gigante nas nossas mãos para a gente poder sublimar essas dificuldades então só aqui nesse nesse caso da oração que Jesus traz para a gente né essas informações de um que orava dizendo falando mal dos outros né e que a pessoa era o máximo era o bonzinho e o outro não e o outro assim não tenho nada só isso só aquilo me desculpa não tem nem coragem de erguer os olhos para o alto esse aí tinha consciência de quem ele era então fica aí também mais uma reflexão para todos nós Antigo Ju bom e aí quando eles se puseram a caminho nosso instrutor observou Aniceto observou creio que a viagem para vocês será diferente certo estão habituados a passagem livre mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação e como assim perguntou Vicente Admirado e aí o que a gente percebe né que tem uma estrada que tem um caminho ali que liga nosso lar a a a a croça terrestre né então que uma estrada e aí o que a gente entende daqui é que eles estão habituados a passar nesse caminho né para para questões normais e geralmente de irmãos que estão espíritos que estão em processo ali para reencarnar então quando vai ter o processo reencarnatório os espíritos passam por esse caminho para chegar a a terra e aí ele começa a explicar a Aniceto olha só gente pois não sabia as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada requerendo também conservação como as importantes rotas terrestres aí olha só aí eu comecei a imaginar eu falei gente é um é um né um eu já comecei a imaginar é floresta rio porque é um caminho gigante com várias né vários lugares vários ambientes por isso existe uma estrada para ligar esse caminho como a gente tem o plano aqui na terra então ah se a gente está em São Paulo e a gente quer ir para Minas Gerais a gente tem que pegar uma estrada para chegar em Minas Gerais né e a estrada ela foi construída no meio de um vale no meio a gente passa por rios a gente passa por túneis então tem todo foi tudo construído uma estrada e é exatamente a mesma coisa eu falo gente maravilhoso imaginar esse tipo de coisa e ter acesso a esse tipo de informação né as vias de comunicação normal não desculpa pulei um pedacinho por lá obstáculos físicos por cá obstáculos espirituais as vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos aí olha que interessante né porque aí até a correlação que ele faz por aqui né os obstáculos físicos ou seja se a gente está dirigindo numa estrada o que pode acontecer numa estrada a gente pode bater o carro um animal pode entrar na frente da estrada pode furar um pneu pode cair uma chuva e isso vai atrapalhar o motor pode pifar então é tudo coisas relacionadas a obstáculos físicos que a gente passa quando a gente decide fazer uma viagem né então a gente está lá com as malas todas né garantindo todas as roupas todas as blusinhas no carro na estrada pode acontecer um monte de coisa isso é o que acontece quando a gente faz uma viagem aqui na terra do lado de lá o que pode acontecer são obstáculos espirituais e aí o que ele traz de correlação imagina um espírito que foi todo preparado ele está em processo né para reencarnar e nessa estrada se ele tem contato com o espírito numa vibração inferior ele está no processo ali ele está preparado o quanto esse contato pode impactar e comprometer o processo reencarnatório desse espírito então eu achei sensacional essa correlação que ele fez né então são obstáculos espirituais esse tipo de coisa que pode acontecer na estrada entre o nosso lar e a a crosta terrestre e aí continuando ele ainda até menciona a absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles então pense no impacto que isso poderia ter nós porém seguimos numa expedição de aprendizado e experiência aí o negócio que eu li eu falei como assim numa expedição é e aí ele continua dizendo é não devemos por isso preferir os caminhos mais fáceis ou seja eles não iam pela estrada eles iam gente eu sou de Moji das Cruzes é não sei se alguém aqui conhece Moji mas tenha o caminho pra ir pra praia pra Serra do Mar e ali na hora que eu li essa parte eu fiz uma correlação automática com a Serra do Mar porque era muito comum na minha juventude ter excursão que deixava as pessoas e você ia geralmente de ônibus as pessoas paravam no começo da serra na hora que começava chegava perto da serra o pessoal parava e as pessoas entravam no meio do mato ali numa parte da serra e desciam pelo meio do mato aí passava por cachoeira era uma trilha absurda eu nunca tive coragem de ir pra chegar no mar pra chegar em Vertioga e foi exatamente essa correlação que eu fiz aqui gente eles vão pela serra eles não vão pela estrada eles vão entrar na trilha encontrar só Deus sabe o que ali e aí ele continua falando identificando então eles ficaram perplexos na hora eles achando que eles iam pelo caminho habitual iam ali pelo caminho exploratório e aí ele continua falando imaginemos um rio de imensas proporções separando duas regiões diferentes existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios pela expressão do bondoso instrutor concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma em razão do poder espiritual de que se achava vestido mas fazia-se peregrino como nós por devotamento à missão de ensinar Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos éramos lugares quando que era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual e olha só que interessante Aniceto não precisaria fazer isso ele não precisaria pegar o caminho exploratório mas como ele tem um objetivo de ensinar ele se iguala a espíritos que tem a necessidade de aprender como Vicente e André e passa por todo o caminho então ele poderia ir rapidamente ali papum e até por ele ser um espírito mais evoluído em relação a eles o processo dele de ir e vir é muito mais rápido e poderia ser muito mais simples porque ele poderia ir pela estrada mas ele optou em pegar a Serra do Mar fazendo a associação com o Mogi aqui justamente para auxiliar e isso é uma coisa incrível porque aí a gente vê que ele se iguala a forma dele ensinar não é na teoria não é falar para eles vão lá e o caminho não é isso ele faz o caminho junto ele se iguala para garantir o aprendizado então é uma coisa muito bonita que a gente vê do processo evolutivo a nossa capacidade de sermos humildes porque mesmo que a gente tenha muito conhecimento a gente não é melhor do que ninguém a gente tem que se colocar sempre num processo de se igualar de compartilhar de não se sentir superior porque é assim que o processo apesar deles de ser um espírito mais evoluído com certeza ele também aprende quando ele se coloca nesse lugar de ser humilde e de aprender junto com os espíritos que ele está auxiliando e aí ele continua dizendo possuímos apenas alguns princípios contudo permanecemos muito distantes do verdadeiro poder nunca vira pois a energia e a humildade em tão belo consórcio porque aí é justamente isso que ele traz o Aniceto não precisaria passar por isso e ele estava ali justamente passando pelo ato de ensinar Aniceto dirigindo-nos firmemente como orientador de pulso vigoroso e sábio mas não vacilava em se fazer igual a nós a fim de servir como devotado companheiro então o fato dele ser humilde não tirava dele um espírito ali de pulso firme que sabia falar e orientar então ele tinha ali ele exercia uma liderança um respeito em relação aos demais porém de uma maneira muito humilde e é muito interessante porque fazendo uma relação principalmente no meio profissional quantas vezes a gente vê pessoas que o fato de ter uma posição na hierarquia elas se colocam de uma maneira muito mais arrogante elas sabem mais que elas mandam e aí olhando aqui o comportamento de Anice é totalmente contrário ele tem uma posição hierárquica a gente para fazer uma correlação porém ele se coloca mesmo tendo o respeito e a posição num papel de educador de estar junto de ser humilde no processo não de se colocar num pedestal e ser melhor do que os outros então olha só que reflexão para a gente levar em como a gente conduz a nossa vida no dia a dia quanto a gente está sendo humilde ou a gente está sendo arrogante e se a gente está sendo arrogante quanto a gente está perdendo de oportunidade de aprender com os outros e aí meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volante contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância então eles começaram um processo exploratório e ele viu nosso lar ficando lá longe enquanto a viagem deles iniciava e assim a gente termina esse capítulo eu não sei se você quer complementar com algum ponto você está no modo sempre esqueço de ligar o microfone lembrando que o nosso lar colônia nosso lar ela está assim no finzinho do umbral então ela está no finzinho eu brinco e falo sempre que é o quintal do umbral ali está ali então o que vem até a crosta é umbral gente então é por conta assim para a gente imaginar esse caminho é umbral depois tem as regiões abismais que vai adentrando ali o planeta mas a gente está aqui vamos ficar só nessa região do umbral que foi que a Andrea Luiz trouxe para a gente no livro nosso lar então imagine essa estrada porque a coisa quando vai descendo só vai piorando como não é essa estrada né de flores com certeza não é agora tem esse caminho reto que a Ju já colocou que é lindo maravilhoso e é rápido também né não vou falar sobre isso que ela já falou mas é só lembrando que eles estão indo numa estrada no umbral tá para a gente não esquecer disso porque para os próximos episódios isso vai ser importante né para a gente lembrar na região que eles vão estar lembrando que o umbral começa aqui né na região onde estamos tá então olha querida tem assim algumas algumas colocações né acho que tem uma pergunta já vou colocar aqui a vinhetinha do momento de interação momento de interação perguntas e respostas olha antes de colocar a primeira pergunta é quero quero saudar para quem entrou depois então saudar o Newton Domingues né mando um forte abraço Maria do Carmo Castro que ela dá boa noite a todos e aí a gente vai falando a Cristiane Antônio Antonieta Bezerra que ela é de Sergipe aí o pessoal de Sergipe aí vou estar no congresso aí de Aracaju em setembro hein gente vou estar trabalhando no audiovisual então beijo aí para todos de Sergipe beijo para o meu amigo Chico Leite aí né que mora em Aracaju e todos os outros que aí se eu não esquecer de falar um então é melhor falar lá do Chico e de todos os outros tem amigos queridos lá em Sergipe mas vamos lá a primeira pergunta que é o do Daniel Rosa que é um companheiro já antigo aqui do canal ele é de Goiânia né mora em Goiânia é estudioso então a gente entende que ele coloca aqui umas perguntas mas a gente acha que ele já sabe né já conhece mas vamos ver o que o Daniel colocou para a gente Ju nos agravantes e atenuantes da lei de causa e efeito a misericórdia de Deus entra contrabalançando os bônus ora na prática do bem feito a quem beneficiamos a recompensa já neste plano da vida você quer falar Ju você quer que eu comece eu posso falar eu posso começar e a gente vai trocando é sim né então a gente está aqui num processo evolutivo e aqui é a escola né tem uma tem uma intensidade de lições e aprendizados aqui então a gente tem sim a oportunidade de acordo com os nossos atos até no que a Re começou no começo ela mencionou sobre a o autoconhecimento da gente refletir sobre os nossos hábitos a gente rever atitudes atitudes que a gente está tendo então a gente tem essa oportunidade de recompensa de correção de rota constantemente lembrando que Deus não tem não tem privilégio não tem dos filhos dele ele não privilegia ninguém né então ele ele age de misericórdia por todos nós né entendendo que somos esses espíritos aí falíveis mas depende da gente né das nossos atos a gente diminuir né esse sofrimento essa dificuldade que a gente talvez tenha que passar né de acordo com o que nós mesmos já vivemos né mas lembrando que Deus não tem não privilegia ninguém né ama a todos é olha o Maurício o querido Maurício da nossa instituição espírita achei muito fofo né já é a segunda vez que ele se manifesta aqui né ele coloca o seguinte boa noite gostando muito do estudo de hoje um dia ainda vamos chegar neste nível de sintonia de amor puro importante é ir construindo passo a passo isso mesmo né Ju a gente já falou aqui né uma vez né um passo de cada vez lembrando que na próxima encarnação a gente ainda vai trazer os nossos vícios cada um tem os seus né as nossas vai levar as nossas virtudes mas é é assim gente essa evolução é gradativa é lenta então a Regina não vai deixar de ser orgulhosa na próxima encarnação porque estudou espiritismo nessa não ela vai continuar orgulhosa mas um pouquinho menos vai continuar vaidosa mas um pouquinho menos é assim que é né não sei a Juliana né se de repente a Ju pode ser um ser de luz não sei não não sei você internauta que está aí do outro lado mas assim a gente vai levando os vícios que a gente carrega os nossos talentos na nossa bagagem a única bagagem que a gente tem e aos pouquinhos vai se dissipando esses vícios né aos pouquinhos né alguns milhares de anos até chegar uma hora que a gente vai chegar como espírito de luz mas ó tem uma colocação aqui da querida girana de tupeva São Paulo ela fala o seguinte ó isso aqui é na minha fala né verdade eu ainda não li não Regina não levarmos nada de material porque não somos donos de nada o que levamos são os bens espirituais que conquistamos durante a nossa jornada no orbe bom como eu já falei não sei se você quer falar alguma coisa Ju eu acho que tá exatamente isso daqui a gente não leva nada material né a gente leva os ensinamentos e o nosso aprendizado próxima é da querida Rita Vital que é da Itália Regina nessa semana eu li a frase que dizia eu nunca vi um carro de mudanças atrás de um cortejo fúnebre e porque tudo que temos aqui é emprestado sensacional né é eu lembro de uma de uma vez que eu eu não lembro aonde foi mas foi um comentário muitas vezes a gente é super apegado a determinados bens materiais que a gente tem né mulher principalmente tem lá uma uma roupa um acessório que a gente tem um pouco mais de apego nele e aí quando a gente desencarna vai para outra pessoa aquilo alguém vai usar aquilo que você é super apegado e é exatamente sobre isso que a gente não vai levar não vai levar as blusinhas com a gente nada é agora tem uma colocação da Cristiane Clementino da Silva ela fala o seguinte boa noite vocês viram árvore verde viva meu Deus não sei se é eu não sei que árvore verde viva é essa que ela está falando se é o mesmo caminho é com você aí Juliana é na cachoeiras verdes muito verde intrusivo árvore viva grande muito grande gratidão mas eu não entendi direito eu também é é uma árvore viva uma árvore que ainda está verdinha foi isso que eu entendi é é talvez seja quando eu estava mencionando da cachoeira para chegar em Bertioga talvez seja o caminho do mar pode ser eu nunca fiz esse caminho eu nunca tive coragem eu sempre fui pela estrada é eu acho que foi sim foi em cima da sua colocação é ó ela coloca aqui ó que sim na caminhada ela está falando em relação a caminhada isso mesmo né Ana Lúcia Bessa dá boa noite é para a gente para todos nós e a gente deseja para vocês também uma ótima noite né para que a gente possa lembrar desse estudo na hora que a gente for dormir conversar lá com Deus com nosso com nosso mentor o nome que você quiser dar anjo guardião anjo da guarda conversar pedindo né suplicando para que a noite possa ser uma noite de paz de tranquilidade se possível né se possível que possa nos levar a um local de aprendizado eu vou dizer para vocês que algumas vezes funcionou isso para mim eu lembrei do sonho sabe eu lembrei não são todas as vezes mas algumas vezes veio a lembrança aí da noite aí com em trabalho né em trabalho não desculpa em aprendizado né observando é às vezes vem mesmo né então a gente tem né não é sempre que vai depender também como está nosso campo mental né como está nossa vibração uma série de coisas né que vai ser que vai ser levado em consideração na hora que a gente dorme a gente precisa se preparar para dormir a gente precisa se preparar também né para desencarnar lembrando que é como se a gente morresse todos os dias né então já é uma preparação para desencarnação é eu queria fazer um convite a vocês para o estudo dessa sexta-feira quem esteve conosco na sexta-feira passada viram perceberam que a gente teve uma convidada especial eu Lália Bueno né e a gente falou bastante tinha a ver o estudo era sobre formas ideoplásticas o estudo assim foi totalmente nas mãos dela por um período ela vai estar conosco não sempre então já avisei ao Lália que o estudo é todo dela então essa sexta-feira gente porque no estudo da semana passada eu tinha preparado algumas coisinhas e eu achei muito legal que chegou uma hora gente olha para quem estava na sexta-feira porque algumas pessoas estavam alguém escreveu assim deixa o Lália falar e eu ria de me acabar sabe porque uma live que deu um monte de problemas a gente teve que gerar outra sala aí depois eu tive que juntar as duas e fazer edição e nessa edição alguém falou assim não acredito eu falo isso gente porque eu não fiquei chateada não isso aí para mim foi até importante porque isso é engajamento para quem vê o canal como né que quer que mais pessoas acessem a informação então eu falei assim gente eu não acredito que essa moça não está deixando a Olália falar e eu fiquei rindo porque aí a Olália chegou uma hora que ela falou assim olha eu sou a intrusa no estudo esse estudo é da Regina eu liguei para ela e foi assim mesmo foi a meia noite onze e pouca falando assim ó vou participar do estudo você sempre me chamou não sei o que e eu falei assim todo o seu eu corri no computador mudei mudei tudo para que ela pudesse falar e ela vai estar se Deus permitir conosco nessa fecha de sexta-feira às 19h30 imperdível tá imperdível também né o que vem depois a gente tem domingo o estudo do nosso lar com a querida Tânia Menezes da mansão do caminho ela está lá na Bahia a gente também tem às 19h30 o estudo do evangelho segundo o espiritismo com talhos de tarso que é da Paraíba e na segunda-feira Jorge Elahá a gente vai suspender somente nessa segunda o estudo do livro dos espíritos que o estudo dele vai ser em cima dos 160 anos do evangelho segundo o espiritismo que no dia 15 na segunda-feira comemora aí 160 anos da verdade da data da sua publicação então imperdível aí né também tem outros estudos no nosso canal que a gente recebe de outras plataformas fiquem ligados inscrevam-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu em lives tv espiritismo e mediunidade dê o seu joinha dê essa força para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo e a Ana Lúcia está perguntando como que ela faz para rever está disponível está disponível é no próprio canal né no próprio canal está disponível pode acessar pela playlist o título para ajudar peraí é o capítulo é a lição é o capítulo é a live de número 11 do livro Mediunidade Desafios e Bênçãos Formas Ideoplásticas tá esse é o título é fácil de achar né é o 11 é o último estudo que foi o 11 tá então só dá o rostinho da Olalha ali que aí você não vê já vai achar fácil é foi sensacional eu aprendi muito gente eu aprendi muito com ela e eu fico babando quando ela vem aqui no canal né espero que vocês possam também aprender com esse com a Olalha que tem uma capacidade de ensinar extraordinária e vou deixar a Ju falar um pouquinho palavras finais Juliana contigo tá até breve viu gente pessoal obrigada por mais essa live adorei é todo toda a interação ah um beijo para a Estrelita também Maurício a Estrelita chegou e tá mandando beijo para as duas ah então a Joia vocês podem vir aqui para o canal também hein de vez em quando aparecer por aqui né Juliana também acho então beijo pessoal obrigada até semana que vem nesse mesmo horário é reforçando dê like para quem ainda não segue o canal começar a seguir a gente e bastante conteúdo lá para a gente aprender tá bom beijo pessoal boa noite obrigada beijo em lives tv a web tv do projeto espiritismo e mediunidade estudo e reflexões sobre a doutrina espírita estude conosco faça parte da família espiritismo e mediunidade em lives tv a doutrina espírita